No entanto, nessa macro escala que você perguntou, isso aí não tem nenhuma contribuição a dar. Eles não conseguem nem se ajudar uns aos outros economicamente dentro do ambiente. O ensino é todo, traga o dinheiro para nós porque a gente vai dar para Deus, só que é igual a conta do cunha. Deus é o dono do troço, mas o uso frutuário em vida é o pastor da igreja, é o cunha local. Como é que você acha que se essa coisa não consegue ser justa nem dentro dela mesma, como é que milagre é esse que vai fazer alguém sendo pastor e vindo a ser eleito para uma posição dessa, subitamente se tornar um sal da terra no Congresso? Se ele não é dentro da casa dele, meu filho.